Super-Humanos da Vida Real. Parece que essas pessoas saíram de algum filme de super-heróis. Mas não se engane, elas são do mundo real, não acredita? Então veja você mesmo. Você já imaginou ser capaz de grudar metais no seu corpo? Chega de perder as chaves de casa. Esse garoto é Zulfilkar Ibrahim e mora na Síria. Seu super-poder é grudar metais na pele. Incrível, né? Esse fenômeno é conhecido como magnetismo humano e ele não é o único caso no mundo. Olha, essa vovozinha também atrai metais ao corpo. Mas como será que isso é possível? Será um tipo de magia ou um gene mutante? Não, não. Infelizmente, a explicação é bem menos fascinante. Segundo os cientistas, o fenômeno de atrair os objetos não tem nada a ver com o magnetismo, porque não tem como um ser humano gerar um campo magnético tão forte. As pesquisas sugerem que, simplesmente, se trata de uma pele muito, mas muito aderente. Mas ainda conta como um super-poder, não é mesmo? Você chama isso de escalar? Não, não. Presta atenção. Isso sim é escalar. Arath Hosseini tem três anos e já deslumbra o seu pai com essas incríveis demonstrações de força. Será que vamos ver esse menino ganhando medalhas olímpicas um dia? Veremos. Enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês o que o meu vizinho era capaz de fazer aos três anos. Impressionante, né? O seu corpo é capaz de se envergar desse jeito? Certeza que não. E é isso que faz de Mohamed um garoto tão especial. Esse adolescente tem 12 anos e mora em Gaza. Ele tem pouca idade, mas já entrou no livro dos recordes, o Guinness, como contorcionista. E, vendo o que ele é capaz de fazer, não é difícil de entender, né? Esse outro jovem, chamado Youssef, também é morador de Gaza e busca bater um recorde. Mas, no caso do Youssef, se trata do índice de distância percorrida dando cambalhotas. Bom, sendo assim, tomara que a gente veja os dois no Guinness, né? Aliás, como é que andam os seus exercícios de alongamento, hein? Parece um fisiculturista como outro qualquer, com uma rotina de musculação, alimentação regrada, mas o que surpreende é descobrir que ele tem 82 anos. Kanazawa é a prova viva que nunca é tarde demais para começar a praticar atividade física. Especialmente se você tem uma dieta estrita de arroz integral e soja fermentada. Mas pra que tudo isso? A ideia dele é chegar aos 100 anos de idade. E você, o que acha? Tá disposto a sacrificar o seu hambúrguer pra chegar à velhice assim? Hum, ok, deixa pra começar a dieta na segunda, vai. Esse garoto está voando? Cuidado! Ah, bom, parece que tá tudo sob controle. Existe um grupo de crianças asiáticas que treina dia e noite pra aperfeiçoar suas habilidades acrobáticas. Pra conseguir fazer isso, é preciso ter muita força e treino e, evidentemente, disciplina. A gente podia passar horas os vendo fazer essas piruetas. Ainda que não sejam os jovens titãs, com certeza eles vão fazer um belo espetáculo. Ou pelo menos bem melhor que aquele meu tio fazendo acrobacias. O que você achou desses super-humanos? Você também tem algum poder oculto? Dá pra você se gabar aqui nos comentários. A gente fica por aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho